Claudinho e Choque, quem começa é Claudinho Choque responde, o bagulho vai pegar preço Se vocês erguerem as mãos e passarem energia cabulosa pro bagulho Meu mano, o Choque vai puxar o grito É Gamor, 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 Gamor É Gamor, rapaziada, tem aquela vibe sinistra Tá ligado mano, tá valendo a seletiva, vamo que vamo Vamo assim, vamo assim, ó Eternizando, sabotagem, sistema, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A sabotagem ainda vive e o sonho é constante O que vocês querem ver? Sangue! Claudinho no ataque, 45 segundos É pra soltar a voz assim E se nós tá na praça, eu tava com saudade de rimar em casa Junto com essa plateia que sempre faz o fogo Esse mano tá louco, mas você pode pra satisfação colar Mas você logo vai voltar se eu tô na rima Eu faço essa nevada insane Pode olhar que o sangue eu vejo que você já derrame Bah, porque se uma rima eu mando E aí o flow é insane Eu sei que você não consegue nem raciocinar Rima que eu mando de leve, rima que eu mando com bep Já que eu mando e ele já conhece, nós é o trap É o rap, é o hip-hop, sabe? Não tem hip-hop O alvará cantando, então hoje se foda bop Eu não vai se fuder, hoje que se foda bop Eu já vou fuder você Agora você não aguenta que o peso é pesado E já que você quer chumbo, hoje nós tem chumbo trovado Se liga mano que escorre sangue Você vai rimar em casa, volta pra lá Aqui ó, bang bang É terra, então se expande Entendeu? Você emocione, sente, ame Aqui é só o derrame Não venha de bexame Aqui o couro come, não se esconde, trutão Eu sei pra onde você vai olhar Então me enfrenta, olha na bola E tenta pairar, pairar pra escutar Entendeu que vai rimar Rassucinar e poder falar que vem de lá Rap, underground também tenho pra mandar Isso aqui é essência hip hop Então eu vou vir, eu vim pra respirar E mandar um pouco mais Pra mostrar que o demônio vai cancelar sua paz Você não tá entendendo? Aqui não é hip hop, é só passar os veneno Você não tá entendendo? Então resiste, não é fuck you É fuck the pool Tá entendendo? Aqui NWA É os versos que nós e eu consacrei Vamos assim, vamos assim Beat grita pra mim Que eu vou até o fim Inesperadamente truta Não tem tempo ruim Se chover Vai escorrer A lágrima E o olhar de trutão Vai se apagar pra você A noite já tá neblinada Entende truta Que correria não é só subir escada Tem que olhar, trilhar Cada passo Olhar e lembrar Que a vida é um forte abraço Pra quem tá ali do lado Rezando pra sua queda Então segura Mantenha a calma Nas rédeas Puxa mais um pouco Que isso daí vai te atrasar Não acha que a calma vai Só pra te travar É pra tentar um pouco mais Olhar na bola do olho E seja o mais sagaz Não adianta falar Que é isso que é o par E não É só dedilhar E querer apontar Mas não atirar nada Só tá charpando Achar que a guerra te consome Você é só um ser humano Mas ser um ser humano Meu mano sabe faz parte Porque se eu sou um ser humano E se é guerra Eu domino a arte Aí que você se pode Não entende O papo é muito louco O papo é mais pra frente Se eu domino a arte Da guerra E tá em faixa de Gaza Não preciso voltar Porque essa menor Que é minha casa E aí você não sabe A rima que procede Vejo no seu olho O medo E que você não conhece Quem é nós Porque a rua é voz Porque a rua é nós E eu tô aqui pra passar a visão Porque a rua é nós Se a rua fosse nós Cuidava de todo mundo E matava esses cuzão Que acha que nós é o par Mas você pode par Se é rima e argumenta Então eu tenho pra trocar O flow que par Você olha no olho Aí você vê Porque se você quer matar Mas hoje você vai morrer E é isso que você vê De perto só perfeição Porque cada um desses aqui Eu chamo de irmão Agora que eu falo Isso é improvisação Eu chamo cada um de irmão Mas me desculpa Você não Pabllo pro segundo round Aê Venceram 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 Acerta aí Barulho Quem gostou Das rimas do meu mano Choque Pabllo Quem gostou Das rimas do meu mano Claudinho Claudinho Julgados 3, 2, 1 Claudinho está na próxima fase Certo? Barulho Barulho pro meu mano No choque Uou Boa!